Salve Maria! Eu sou Elber, consagrado da Comunidade Itália de Maria. Eu sou Priscila, esposa do Elber. Colaboradora da Comunidade. Hoje nós vamos ler uma palavra e vamos falar em cima dela. A palavra está em Marcos 10, capítulo 10, versículo 8. De modo que já não são dois, mas uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Por que nós escolhemos essa palavra para falar nesse nosso projeto Mudança da Água para o Vinho? Já não quero ser o mesmo. Porque durante muito tempo eu tinha as minhas coisas, ela tinha as coisas dela. Mas nós não vivíamos essa palavra. Somos casados na igreja há 10 anos. Mas ainda assim nós não éramos uma só carne na vida a dois. Eu tinha os meus sonhos, os meus projetos, ela os sonhos e os projetos dela. Não há nada de errado em ter sonhos e projetos. Mas é necessário que caminhemos juntos. É fazer juntos todas as coisas. Fazer juntos todas as coisas. Mas como assim fazer juntos todas as coisas? Vamos fazer um almoço juntos? Quanto tempo a gente não cozinhava? Então a gente fez um prato que a gente gostava. E ele me ajudando na cozinha e as crianças também. Porque nós somos pais de duas bênçãos de Deus. O Pedro com 5 anos e a Maria Helena com 1 ano e 9 meses. E esse tempo foi o tempo que o Senhor separou para nós. Nesse tempo de quarentena em que vivemos essa pandemia. Nós passamos a realmente viver, a fazer juntos todas as coisas. Nós começamos fazendo um almoço. Nós começamos consertando uma janela que o vidro tinha caído há tanto tempo. E juntos fomos lá e colocamos. E vimos que juntos conseguimos fazer melhor. E aí a partir dali começamos essa mudança da nossa vida. Vamos fazer juntos? Todos vamos sem julgar, sem condenar, sem reclamar do trabalho do outro. Porque ele está dando aquilo que é de melhor. Assim vejo, né? Meu esposo lá quando está consertando, quando está construindo, fazendo uma varandinha. Ele está dando melhor para nós. Melhor para a nossa família. Então, não vou reclamar, não vou falar que está torto ou que está errado. Mas porque nós não somos profissionais, não é? Nós fazemos de boa vontade, fazemos de coração. Mas fazemos juntos, 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 né? E quantas vezes nós estávamos juntos, né? Estávamos um perto do outro, dormimos na mesma cama e não estávamos juntos, né? Como a palavra diz, de modo que já não são dois, mas uma só carne, né? Então, virado para lá, outro para cá, o coração não estava junto, não estava unido. Faltava isso. E o Senhor nos proporcionou essa união. Esse fazer juntos, esse estar juntos, esse ser uma só carne. Essa mudança da água para o vinho, em todas as coisas. Me recordo também, né? De estarmos procurando uma escola para o nosso filho, nós queríamos trocá-lo de escola. E eu falei assim, não, vamos fazer juntos. Vamos juntos, vamos comigo. Separa um dia para ir comigo. Não, mas isso é uma coisa que você pode decidir, né? Mas não, mas vamos fazer juntos. As pequenas coisas, coisas que, às vezes, né? Eu posso decidir, às vezes é algo meu, mas eu não sou só. Não sou, né? Nós somos uma só carne. Então, em tudo, eu vou lá e pergunto. Às vezes, algo que ele, vamos dizer assim, nem liga muito, né? Nem está muito afim, mas é nosso. É da nossa família. Precisamos fazer juntos, precisamos decidir juntos, precisamos estar juntos. Precisamos ser uma só carne. E isso o Senhor separou para nós durante esse período. Essa foi a nossa mudança. E nós louvamos e agradecemos a Deus todos os dias por essa mudança. por fazer de nós verdadeiramente uma só carne. Assim como o próprio Jesus disse. E decidir ser uma só carne mais uma vez. Um só coração. Porque se eu a ofendo, é a mim que eu ofendo. Porque somos uma só carne. Queremos orar por você nessa hora. Esse dia é dedicado ao Imaculado Coração de Maria. Que a Sagrada Família de Nazaré interceda por cada um de nós. Jesus, Maria e José, nós queremos te entregar a cada família que nos acompanha nesta hora. Pedimos a graça de um novo derramar do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. A graça de um novo início. A graça de retornar ao primeiro amor. Retornar ao primeiro olhar. Retornar ao fôlego da vida a dois. Retornar ao fogo do amor, sim. É divino, é santo. O Senhor faz nova todas as coisas. Faz melhor ainda. Ele renova, ele ressuscita matrimônios, famílias, para que vivam a harmonia conjugal, a harmonia familiar. Famílias restauradas pela graça do Senhor. E o derramamento do Santo Espírito de Deus sobre cada um de vocês. Por uma nova decisão. Eu decido amá-lo. Eu decido amá-lo todos os dias. Se amor é decisão, eu decidi te amar. Você veio em minha vida pra me completar. E de Deus iremos ser lado a lado em qualquer situação. E de Deus iremos ser lado a lado em qualquer situação. E de Deus iremos ser lado a lado em qualquer situação. Que vocês possam ser um só coração. Que vocês possam ser um só coração. Eu convido você que está nos assistindo agora a você ser um vinho novo na sua família. Você é esposa, você é esposo, você é filho. Seja o vinho novo na sua família hoje. Seja a mudança que você quer a partir de hoje. Já não quero ser o mesmo. Já não quero ser o mesmo.